Tetracampeão Arena de Ouro, com up nos jeans, dorando botas e os vaqueiros. Torbinando a máquina, DJ, mamute, controle técnico, marcido, assessoria, tatorana e leite. Não há tempo pra mais nada, porque vem aí ao Mierkamba. Mierkamba, o lutor mais técnico do Brasil. Aumir Kambra. Aumir Kambra. Aumir Kambra. Aumir Kambra. Aumir Kambra. Aumir Kambra. Galera, a área VIP como é que está aqui. É só de baixo. Aumir Kambra como é que está todo mundo aí. O abraço da um Cambra. A nossa pessoal do Cambra.